A turma do morro verde é o sapato de fé quando a gente faz atrapalho numa caixa de horário Eu tô falando de feira e eu chego na brincadeira Sabe o que eu vou viver na minha cidade e você é o que 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 é A turma do morro verde é o que 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 Música 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 Música